Troca de ideia com o chat. Alô, alô, alô? Boa noite. É, pisando entrei lá, se tu quiser ver, se tá saindo. Caralho, que susto, mano. Não, pô, isso aqui é sacanagem. Como que tá ficando doido, pô? Antes tem que tomar a espada de pão. Bora ver o que é que ele vai fazer. Ó, nossa, velho, os caras tá três. É o, é o brinete. Ele tá fudendo. Perdeu. Derrubei. Não, filho da puta. Eu vou ficar segurando os dois aí. Mata esse aí, né? Mas não tem. Eita. Mas não tem. Tá uma porra. Ó, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Caralho, chegou muita gente. Dois. Enquanto eu tô tentando matar aqui, calma. Caraca, velho, tu pede muita pouca vida. Meu amigo, calma aí. Vai, 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 vai. Isso, isso, isso. Vai, Grit. Vira um multiplayer. Meu amigo. Não, ele já é um multiplayer. Caraca, eu ia indo lá, mas tem muita gente. Nossa. Caraca. Minha de bloco. Que foda. Calma, calma. Não, é que, porra, eu tô tentando ler o chat lá, mas olha lá. Olha o chat lá, o game, rápido. Nossa, que isso, cara? O Grit é um speedrunning. Ué, tropa do Coringa? Quem que é Coringa? Tropa do Coringa? Ah, sei que é um Coringa. É da Loud. É do FF. Eu acho que não é, não. Eu tô jogando... É assim, o cara chama Coringa. Ó, o apelido dele não faz. É mesmo? Ah, é. É. É nada, pô. É mesmo? Que isso? Será? É. É. Uxi, tá chegando. Eu não tô conseguindo ver, cara. Eu acho que o cara começou a falar isso, por causa que eu falei Loud. É, eu acho que pode ser, né? Tô com 290 seguidores agora, do nada? Ué. Caraca. Ué. Mas será que é mesmo? É porque... Alguém vai lá dar uma olhada, rápido. Não é, não é, não é, não é, não. É no chat, é sim, cara. Não é, cara? Ué. O Loud fica parecido, cara. Eu tô verificado. Ué. Ué. Tá, ele apareceu e não falou nada? Não, ele mandou salve no chat, velho. Nossa, não deu pra ler. Tá todo mundo flodando lá. Ele mandou salve. Caralho, velho. Uxi. Olha lá, eu acho que eu vi, não é? Calma, calma. Tô tentando ver. Eu tô de novo. Loud, Coringa. Ué, salve. E aí, cara? Ué. Ué. Do nada. Ué. Ué. Ei, quando é que o Coringa vai pro podpá? Quando é que o Coringa vai pro podpá? É. Cara, velho. É, é. É. Eu vou ver se vai responder no chat. Quero ver. Ô, tenta, tenta, tenta botar o modo lento lá tu que tem. Essa aí é o Loud. Modo lento. É bom. Ô, não tô nem conseguindo jogar direito, cara. Tava matando geral. Calma aí. Olha a live dele. Ué. 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 Alguém olha lá, por favor. Fazendo favor aí. Dúvida cruel. Será? Ué. A live do Coringa? É. Coringa? Grit. Tô, a live me ama. Ele tá na tua live, pô. Ele tá na tua live. Ué. Ele tá vendo mesmo? Caralho, cara. Ô, do nada, cara. De Minecraft, cara. Ele joga Minecraft? Não, né? Joga só LOL, só LOL, LOL. Agora os caras vão. Joga só Free Fire. Calma, calma. Só Free Fire, só Free Fire. Joga LOL, mano. Não, ele joga GTRP, velho. Ele joga GTRP também. Também. Eu vou entrar na live dele. Calma, calma, calma. Que isso, cara? Eu também, velho. Eu também. O LOL é foda. Ele vai lá ir na Twitch ou? Na Twitch, na Twitch, ó. Eu já vi. Mas é na Twitch? Ele nem joga mais Free Fire. Falaram... Mano, o que que eu falo é que eu posso falar? Alguém fala aí alguma coisa. Não sei. Não sei. O que que eu falo pro cara aí? Entra na cal, hein? Só quero saber quando ele vai participar. Falar em qualquer coisa. É Coringa Gameplay? É Coringa do LOL. Não, não. Calma, calma. Falei errado. Falei errado. Coringa Gameplay? Ué. Ué. Coringa do Agnistro. Agora o contador de seguidores não para nunca, cara. Calma aí. Tô tentando aqui. Nossa. Nossa. Aí eles apanharam, velho. Olha o Gabigol. Salve. Gabi. Gol. Nadine X. Ah, Nadine tá fazendo live? É a tropa do Coringa. Eita porra. Parou a dança ali todo mundo. O que é isso? Meu Deus. Quanta gente. Caralho. Que isso? Que isso, mano? Quanta gente, velho. Caralho. Mano, vocês só dão esse tropa do Coringa aqui? Os mods devem ficar... Puto. Que não tem como, mano. É muito... Caralho, é a tropa do Coringa, minha família. Caralho, é muita gente. É muita gente. Que isso, velho? Caralho, vai cair minha live, filho. O chat não vai aguentar o nome. Ah, peraí. Bora, cadê a Luna, hein? É a tropa, é a tropa. Chegando lá, a pessoa já renasceu. Ai, velho. Morreu, 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 morreu. Vim pelo Coringa, é isso. É o quê? Uma dança. Nossa. Mano, nem fudendo. Olha a dança ficou lá, Berta. Eu vou chorar, velho. Tá mal, deixa eu ver. A Coringa, né? Victor, sabe que você me amou. Que eu amo muito você, cara. Eu sou sua filha de verdade. Assim, ó. Eu te amo, massa. Melhor perro da cidade que eu. Ai, cara, na moral, eu tô tremendo, ó. Nossa senhora. Salve, tropa. Muito obrigada, velho. Dá pra seguir aí. Nossa, mamãe. Cola lá no meu Insta. Cola lá no meu Insta, pra bater 10k. Mano, a gente é muito ruim de ambulância aqui. Não, deixa eu dirigir, cara. Pelo amor de Deus. Cara, eu vou cair, velho. Nossa, eu tô passando mal, velho. Meu Deus. Até a gente chegar lá, a gente mata a morte. Gente, aperta pra seguir aí! Nossa, velho. Que você é casada, cara! Eu sou casada, eu sou casada, eu sou casada. Não, 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 não. O que você tá me perguntando fazer casada, gente? Eu não tenho que parar com isso. Mentira, é só com o Lusca. Que doença. Tá doentinha. Ah... O Lusca nem tá mais aqui. É, você viu? Mas ele tá pedindo a live. Mas gota da casada! Ah, não. Ai, corinha, eu te amo, cara, eu te amo, cara, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E chorou. Caraca, eu te amo. E chorou. E chorou. E hoje tem abatido mil, cara. Chorou, família. Eu vou chorar, cara, eu não vou chorar. Chora, chora, chora. Chorou. Ai, galera, muito obrigada, cara, de verdade. Chorou, chora. Nossa senhora, véi. Não, não, o que tá distraindo a nossa mente agora é a nossa bagunça de pequeno, pelo amor de Deus. Victor, eu amo você, cara, de verdade, muito obrigada. Obrigada por tudo, véi. Nossa. Nossa. 1.700, 22k, é isso. Cara, muito obrigada, Victor, de verdade. Você não sabe o quanto você é importante pra mim, cara. De verdade. De verdade. Hoje eu não ia fazer live, galera. De verdade, essas meninas que me fizeram fazer live, véi. Hoje eu tava muito mal. Gente, eu acho que o cara que tava... Obrigada por tudo, galera, de verdade. Eu amo vocês, cara, sério. Vai que live do Snoopy? Eu sou sub do Victor, gente. Eu sou supervisora lá no Discord dele, de repente. Ah, Nadiria braba, filho. Eu acompanho o Victor desde quando ele começou, cara. Obrigada aos mortos que me ajudou, sério. Ah, o Snoopy é do vídeo do Twitter. Eu tenho um... Eu tenho um... Nossa Senhora, que é isso. Não, não faça essas coisas. Vem mais cá, vem mais cá. É isso, imagina. Mas ele não tem live, família. Nossa. Meu Deus, fez tudo isso pra nada. Caraca. Não, não sou solteira, galera. Não sou solteira. Olha o meu chat, véi. Vamos lembrar que chamados acima de 5KM é também que foi ambulância, tá bom? Casemiro. Ah, aí é a lenda, né? Esses estão aqui, ó. Quero ficar careca. Mais careca do que eu já tô ficando. Igual meu ídolo Chico Barney, mano. Sério. O homem. É dos carecas que elas gostam mais. Acho que esse é o caminho que eu vou tomar. E já tem uma amada também. Uma amada, não uma amada. Vou gankar ele. Família, bora lá na live dele. Tamo junto. Tem 70 mil pessoas aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar sem calar. Será que dá? Vou dar o gank. Tenha uma ótima noite. Dormam bem. Quero ver a reação dele. Que música é essa, véi? Fui. Amo vocês. Beijo. É nóis.